Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai falar um pouco sobre fascismo e nazismo. O fenômeno nazi-fascista, pessoal, ele ocorre no período que normalmente nós chamamos de entreguerras, ou seja, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. É um fenômeno que a gente vai ver aqui. Não é exclusivo da Alemanha e da Itália. A Polônia tem também um regime fascista. A gente vai ver que a Espanha, a União Soviética com o comunismo é um regime totalitário. Então, a gente vai ver que esse fenômeno é típico desse período, dos governos autoritários e muito fortes. Para a gente entender onde esse fenômeno se dá, a gente tem que olhar para o mapa à esquerda antes e o mapa à direita depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi responsabilizada, teve que pagar uma indenização pesadíssima, foi desmilitarizada, enfim, saiu arrasada da Primeira Guerra. A Itália, que anteriormente estava do lado da Alemanha, pula para o lado da Tríplice Intente, ingleses, franceses. E a gente vai ver que isso faz com que, no final da guerra, a Itália reivindique um espaço que teria sido prometido a ela, um pedaço do território austríaco, porém a Itália não fica satisfeita. Então, a gente vai ver por que esses dois países vão acabar fazendo uma aliança nazifascista. Bom, primeiro a gente tem que ver as características aqui do nazifascismo, para a gente entender esse fenômeno. Primeiramente, o nazifascismo é uma ideologia que tem como principal mote, como principal ideia, a ideia de que toda a vida social, em todas as suas dimensões, política, econômica, cultural, etc., devem ser reguladas pelo Estado. Então, o Estado engloba a sociedade civil. Então, ao contrário do Estado liberal, o Estado liberal que defende os direitos individuais, mas o Estado totalitário engloba toda a sociedade. Essa frase do Mussolini resume bem o pensamento. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, daí o totalitarismo. O controle que se exercia em todos os aspectos da vida do indivíduo, do nascimento até a morte. O militarismo também era uma das características, por quê? Sempre se defendia o poder militar diante dos seus inimigos, sejam internos ou externos. Então, o poder militar, a defesa do vigor militar, da violência, é uma forma de mobilização. A mobilização pela guerra é uma forma de mobilização característica do nazifascismo. Corporativismo é outra, ou seja, a gente vai ver que se o nazifascismo é antidemocrático, ele também é anticomunista. Então, antidemocrático porque ele reconhece a desigualdade entre os indivíduos. Anticomunista porque ele reconhece também a desigualdade entre os indivíduos e ele defende que as classes não devem estar em conflito, tal qual a teoria marxista. Então, o conflito social deve ser resolvido de forma harmônica para que todas as classes que compõem a sociedade, seja quem está em cima, seja quem está embaixo, possa se relacionar de forma harmônica. Então, pensem num corpo, num corpo todos os órgãos têm as suas funções, do pé ao cérebro, tudo é importante para o corpo funcionar. Autoritarismo é outra marca. Então, o controle do governo por parte, acima do indivíduo, é muito grande. Então, a gente vai ver aqui, esse autoritarismo não é democrático, ou seja, não há a possibilidade de discussão, como a gente tem hoje. A lei A, a lei B, a gente tenta resolver isso de forma democrática, porém discutida e negociada. No autoritarismo, não. A ordem vem de cima para baixo e deve ser cumprida, sem questionamento. Temos também o culto à personalidade, ao indivíduo, ao grande líder da nação, que, de certa forma, representaria, digamos assim, o grande cidadão. Então, isso é muito comum entre regimes nazi-fascistas. Então, a gente vai ver que projeta-se naquele indivíduo como se fosse um herói, a ideia de um herói da nação que vai resgatar a nossa sociedade. Então, é importante que a gente saiba isso. Daí, o porquê do culto à figura, por exemplo, do Hitler, do Mussolini. Aí, havia toda uma construção de imagem desses indivíduos. Temos também o imperialismo, que é a defesa da conquista de territórios. O Hitler vai tentar formar a chamada Grande Alemanha, um território amplo para que a vida do povo ariano se dê de forma adequada. É o que ele vai chamar isso de espaço vital. Nacionalismo exaltado também. Somente os valores patrióticos nacionalistas valem. Então, esse nacionalismo é exaltado por quê? Porque ele acaba na xenofobia. Ou seja, tudo aquilo que não é parecido comigo, necessariamente é meu inimigo. Seja o estrangeiro, seja, no caso dos nazistas, o judeu, seja o cigano, etc. Então, esse nacionalismo é exaltado por quê? As pessoas devem, inclusive, dar a sua vida pelo Estado, pela pátria. Todos esses regimes também têm uma ideologia oficial. E o que é uma ideologia? É um conjunto de ideias que explica o mundo. Então, esse conjunto de ideias, ele se quer uma forma de explicação total. Ou seja, desde o nascimento até a morte, como se faz, o que não se faz e assim por diante. Tudo isso é induzido pela propaganda do Estado. Não é à toa que, em regimes nazi-fascistas, o controle da educação, o controle da produção cultural, o controle da imprensa, ele é muito rigoroso, justamente para que só se passe ideias de punho oficial. Por último, o racismo. Mas esse é exclusivo da Alemanha, em que o Hitler e os alemães nazistas defendiam que a raça aliana, ou seja, os alemães, eram uma raça superior e que deveriam dominar as outras. Então, o racismo é tipicamente um fenômeno alemão, um fenômeno nazista. Então, vamos lá. A Itália sai da Primeira Guerra arrasada. Ainda que estivesse do lado dos vencedores, ela saiu arrasada. E, acima de tudo, ela não conseguiu o pedaço de terra que ela queria. Então, ela traiu a Áustria e a Alemanha, pulou de lado, lutou na guerra ao lado da Tríplice Intente, porém não ganhou os territórios que almejavam. Então, isso vai gerar uma certa frustração. A gente vai ver que a morte, o dinheiro que se investe na guerra, isso tudo vai gerar um ressentimento, porque além das mortes, obviamente, vai gerar uma grandissíssima crise econômica. Por consequência, um grande nível de desemprego. Então, a gente vai ver que a insatisfação pós Primeira Guerra Mundial era enorme. Na Itália, há uma monarquia parlamentar, porém muito enfraquecida. Há uma monarquia que não consegue controlar muito bem a sua sociedade. De um lado, a gente tem forças nacionalistas. De outro lado, nós temos forças socialistas. Por quê? Primeira Guerra acabou e a União Soviética surgiu. Uma Revolução Socialista surgiu. A gente, olhando de fora e olhando de hoje, a gente vê que a coisa não está, assim, muito boa. Porém, olhando naquele momento, o movimento de esquerda, os movimentos de esquerda, se animaram por quê? Existia um precedente, ou seja, um país gigantesco que ninguém apostava que tinha virado socialista. Bom, se deu certo lá, a brecha deu certo lá, poderia dar certo cá. Então, os socialistas tinham uma influência muito grande dentro do movimento operário. Bom, o Partido Fascista é fundado no ano de 1922, liderado pelo Benito Mussolini. Mussolini chegou a fazer parte do Partido Comunista, mas saiu de lá e começou a defender a ideia de que o parlamento era fraco e de que a esquerda era corrompida e que induzia a guerra entre os indivíduos. Então, ele faz a crítica a essas duas, a instituição, o parlamento e o posicionamento político à esquerda. Bom, o apoio veio por meio dos empresários. O medo da expansão do socialismo fez com que muitos desses empresários apoiassem o Mussolini porque viam nele um líder que poderia barrar o avanço do socialismo. Então, esse sujeito, ele monta milícias, não oficiais, obviamente, não são policiais, não tem permissão do Estado para exercer o monopólio da violência. No entanto, essas camisas negras, eles andam armados para lá e para cá, impondo terror. Então, é uma forma de você amedrontar também adversários e, de certa forma, amedrontar também as pessoas indecisas que ainda não tinham aderido ao ideal fascista, tá bom? A gente vai ver que a ascensão fascista começa no ano de 1922, tá bom? Termina em 1943, quando a Itália é invadida pelos aliados, Mussolini acaba enforcado, morto numa praça, né? Tem um destino bastante terrível. Então, a gente vai ver que a ascensão não ocorre da noite para o dia, tá? É um processo. Já em 1922, o Mussolini organiza uma marcha de camisas negras sobre Roma. Então, pessoas vieram de todos os lugares do país para poder aderir a essa marcha. Então, isso demonstra, naquele momento, a capacidade de mobilização desse indivíduo, tá? E, acima de tudo, mostra para o governo que esse cara é muito poderoso. Resultado, ele é escolhido como primeiro-ministro, tá bom? Em 1922, com eleições fraudadas, a gente vai ver que os fascistas ganham a maioria do parlamento, tá? Alguns adversários são espancados e, no caso desse deputado aí, o Mateotti, ele chega a ser morto, tá? Então, o recado é, nada que não seja fascista vai ser tolerado. Já em 1925, passam as chamadas leis fascistíssimas, ou seja, um conjunto de leis que praticamente colocam o totalitarismo em prática, né? Censura, controle do sindicato, controle da educação, controle da economia, da política, enfim, esses sujeitos estendem os tentáculos a ponto de não deixar margem para nenhuma posição que não fosse a posição fascista, tá bom? E o Mussolini também vai resolver um problema antigo, né? Quando da fundação do Reino da Itália, no ano de 1870, o Reino da Itália se apossou de uma quantidade significativa do território que pertencia à Igreja Católica. Desde então, a Igreja Católica se dizia refém do Estado italiano, tá? Mussolini senta com o Papa Pio XI para discutir e resolver essa situação, tá? O resultado daí saiu o Tratado de Latrão, tá bom? O Estado do Vaticano é criado, né? O Vaticano é praticamente um quarteirão que está ali encravado em Roma, tá bom? O catolicismo é posto como religião oficial do regime fascista, tá? A Igreja, de outro lado, reconhece o Estado italiano, tá bom? E aí acaba essa briga entre a Igreja Católica e a Itália. E, nesse caso, esse Papa aí se alinha ao governo fascista do Mussolini, tá bom? Do outro lado, a gente vê a Alemanha, tá? A Alemanha, depois da Primeira Guerra, tá? Ela está arrasada. A Alemanha está arrasada da Primeira Guerra Mundial, tá? E é proclamada a, então, República de Weimar, tá? Até então, a Alemanha era uma monarquia, tá? O rei, ó, deu o pé no meio da Primeira Guerra Mundial, proclamou-se uma república. Uma república parlamentarista, de molde democrático, tá? Porém, a instabilidade política era muito grande. Afinal de contas, a cidade, as cidades estavam muito agitadas, o país estava muito agitado, né? A crise era muito grande. Em 1919, né, Rosa Luxemburgo e outros líderes do movimento socialista tentam um golpe de Estado, porém não conseguem. Essa é a chamada revolta espartaquista, tá? Então, a gente vê que, com essa crise, né, era muito comum as pessoas precisarem comprar alguma coisa e saírem de casa, literalmente, com um bolo de dinheiro. Porque a hiperinflação, ela simplesmente comia o dinheiro do trabalhador. Então, a gente vai ver que, em um cenário de crise, né, era generalizada a insatisfação, o ressentimento com a derrota na guerra, as perdas que a Alemanha teve, não só as perdas do ponto de vista político, mas as perdas para a população também. Então, isso, né, transforma-se num caldo de ressentimento, que passa a ser manipulado pelo partido nazista, tá? Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, a sigla é nazi, tá? Em alemão. Por isso, o Partido Nazista, tá bom? Em 23, liderados por Hitler e outros sujeitos, eles tentam dar um golpe de Estado, né, que é conhecido como Putsch da Cervejaria ou Putsch de Monique, tá? Putsch, nesse caso, é um golpe de Estado fracassado, beleza? Hitler vai preso, tá? Lembrando que o Hitler era austríaco, ele não é alemão, né, de nascimento. Ele vai preso e, dentro da cadeia, ele escreve o livro dele, que é tipo o Manual do Nazismo, que é o Mein Kampf, que é que significa a minha luta, tá? Ali, ele dá todos os fundamentos do nazismo. Alguns pontos a gente já viu adiante, né, não tem por que a gente retomar. Mas vamos lá. Superioridade da raça ariana, tá bom? Nacionalismo exaltado. Antissemitismo, que é a perseguição ao judeu, né? Eles acusam os judeus de controlarem o capitalismo para destruir e prejudicar a nação alemã. O anticomunismo, o totalitarismo, o militarismo e o romantismo. O romantismo é uma forma de defesa do passado, né? De um passado glorioso. Então, com essa, esse conjunto de ideias, tá? Somadas a ser a frustração dos indivíduos, a gente vai ver que o partido alemão, ele cresce. O partido nazista, ele cresce em termos de adesão, tá? Então, aos poucos, eles vão ganhando espaço. A crise de 1929, ela deixou a situação na Alemanha ainda pior do que era. Aí que a Alemanha quebrou do que já estava quebrado, tá? Então, isso vai ser o estopim para a insatisfação. E é nesse momento que a população começa a votar no partido nazista. E eles vão começar a ganhar espaço do ponto de vista político, tá? Em 1932, Hitler concorre à presidência da República, mas perde, tá bom? No entanto, em 1933, ele é indicado como chanceler da República. Chanceler, pessoal, é o primeiro-ministro, tá? Então, ele é um responsável pelo governo da Alemanha. Então, reparem bem, tá? O Hitler entra no poder legalmente, de acordo com as regras da Alemanha nazista, tá? Porém, uma vez no poder, ele começa a escalada rumo ao totalitarismo, tá? Então, grupos nazistas incendeiam o Reichstag. Reichstag é o parlamento alemão. E eles jogam a culpa nos comunistas. Então, isso dá a base à perseguição e à prisão de muitos comunistas, tá? A gente vai ver que, nesse Estado, que considera-se um Estado bastante complexo, né? Um Estado de quase-guerra, suspende-se a Constituição. E aí, se governa já de forma autoritária. Em 1934, o presidente Rindenburg, ele morre, tá? E o Hitler assume as duas funções. A função de presidente e a função de primeiro-ministro. E aí, o Hitler funda o que ele vai chamar de terceiro Reich, tá? Reich, nesse caso, significa império, tá bom? Partido único. Não há nenhuma voz dissonante. Não pode haver. Todas as vozes dissonantes serão necessariamente eliminadas, tá bom? Pra isso, eu censuro os meios de comunicação, controlo os sindicatos, faço uma propaganda pontuando o líder, né? O Führer, como é chamado em alemão, tá bom? Controlo a educação e a produção cultural. Então, nada que não tenha o selo nazista, passa a não ser ilegalmente. E se pegarem, o sujeito pode ir preso, quem sabe até morto, tá bom? Então, a gente vai ver que, com isso, há uma escalada de autoritarismo. Em 1935, as leis de Nuremberg, elas institucionalizam o antissemitismo. Então, por exemplo, um judeu não poderia, leis que a gente consideraria hoje absurdas, sentar em um banco de pressa. Ele não poderia ser funcionário público. Ele não poderia lecionar nas universidades, tá? Então, lembrando, pessoal, que ser judeu é ter uma religião, o judaísmo, tá? Mas esses judeus se consideravam alemães, né? De cultura alemã. Paralelo a isso, a gente vai ver que o Hitler, ele controla a economia de forma muito eficiente e consegue recuperar a Alemanha, investindo em infraestrutura e, acima de tudo, investindo na indústria bélica, tá? Então, não só se movimenta a economia interna, como fortalece a economia interna e o exército. Professor, podia fazer isso? Podia ter o exército? Não, não podia. Mas o Hitler, ele desobedece conscientemente o Tratado de Versailles, né? Na verdade, o Hitler vai dizer que o Tratado de Versailles é uma forma de humilhar o povo alemão. E, por isso, ele deve ser, deveria ser desobedecido, tá? Com isso, pessoal, a gente vê aqui o nazifascismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá?